Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal para trazer uma notícia para vocês que eu estava um pouquinho distante aí do canal que eu estou trabalhando numa outra área de serviço que de repente eu vou trazer conteúdo aqui para o canal falando sobre esse tipo de trabalho que eu estou fazendo, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é a informação que eu quero passar para vocês que eu tive um problema com o celular, não vou falar dias não, já tem até um mês aí que eu estava com o celular com a frente quebrada né, o display, não consegui arrumar a frente e perdi o contato do WhatsApp né, e as pessoas que me procuraram lá no WhatsApp ficou sem o meu contato porque eu não tenho como entrar e falar com essas pessoas né, ele estava até logado aqui no web WhatsApp e perdi né, e agora estou sem o contato de vocês e vocês estão sem o meu contato, de repente está mandando mensagem hoje lá e não está conseguindo falar comigo né, e eu estou vindo aqui para avisar vocês que eu estou com um novo link aqui na descrição desse vídeo para o novo WhatsApp nosso de suporte online e venda de livrarias tá, o pessoal que me procura aí bastante aí como o Cícero, o Jonas, tem outros mais aí de repente não me lembro o nome aqui no momento né, são pessoas que já me procuram para fazer serviço, está aqui na descrição desse vídeo o contato de novo aí para vocês me adicionarem lá tá bom, me chamarem lá no no WhatsApp. Outra coisa também importante, você que ainda não está me seguindo no Instagram, corre lá para me seguir porque na próxima semana de maio eu vou estar disponibilizando uma livraria gratuita aqui no canal e eu vou mandar esse link lá pelo mensagem do Instagram, você vai precisar entrar lá, a minha conta é privada e você vai ter que me mandar um convite, eu vou aceitar e na próxima semana você vai mandar uma mensagem, você vai receber nessa na hora que você mandar uma mensagem lá para falar comigo, você já vai receber um link para baixar direto essa livraria que eu vou fazer um vídeo para mostrar ela aqui no canal, já umas que já tem aqui no canal assim alguns vídeos, mas eu vou estar disponibilizando ela gratuita para vocês baixarem, tá bom? Mas só para quem me segue lá no Instagram, tá ok? Se você não me segue então dá um pulinho lá para me seguir no Instagram, não perca essa oportunidade aí de ganhar uma livraria nossa, tá ok? Beleza? É só isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Um vídeo rápido para falar sobre isso e me desculpar em questão de ficar sem o contato de vocês aí, eu já falei com alguns amigos aqui, né? Como o Jonas e outros mais, o Cícero que me procurou pela página também do Facebook, nós temos uma página lá no Facebook que dá para conversar, tá? Mas o WhatsApp é bem melhor porque dá para conversar, né? De uma forma bem mais à vontade e é lá que eu consigo dar suporte a uma galera aí que às vezes precisa de ajuda aí para lidar com esse mundo do VST, né? Que é os samples, né? De modo geral. Então estou te convidando para fazer isso, me adicionar lá de novo no novo WhatsApp e não esquecer de me seguir lá no Instagram, que isso aí é importante, tá? A livraria só vai estar disponível para quem me adicionar lá no Instagram, tá bom? Então forte abraço, fica na paz aí e até o próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus.